Olá, meu dinático, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esta delícia deste bolo de tapioca. Olha isso, com uma coberturazinha de doce de leite, mas se você não quiser lhe fazer a cobertura, também fica uma delícia, tá bom? Tá aqui pra vocês mais um cozinhando com a Lili, e esse bolo de tapioca, gente, que fica super fofinho e é uma delícia, tá? Meninas, essa cobertura de doce de leite vai estar aqui na descrição do vídeo, é só descer, tá? Descrição, vai estar o link lá do vídeo do doce de leite, tá bom? Já tem no canal, então por isso que eu não gravei pra vocês. Mas esse bolo aqui com cafezinho da tarde, fica simplesmente sensacional e não precisa você hidratar a tapioca, tá? Do jeito que eu faço, é simples e rápido, sem precisar hidratar aí a tapioca. Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer esta delícia, vem comigo! E para começar a nossa receitinha de hoje, vamos começar primeiro misturando os ovos. O ingrediente vai estar na descrição do vídeo, tá, meus amores? O açúcar. E vamos bater até ficar uma mistura bem homogênea. Misturando já o ovo e o açúcar, vamos agora colocar a margarina, tá bom? Se vocês quiserem bater na batedeira, pode, tá, minas? Na batedeira, quiser bater essa parte no liquidificador, pode, fica a critério de vocês. É porque eu gosto de fazer bolo na mão. Então, vamos misturar aqui. Até agregar toda a margarina com os ovos e o açúcar. Misturou bem, vamos colocar uma xícara de tapioca. Essa aqui é aquela tapioca granulada, tá? É aquela que a gente pode poder fazer cuscuz. Então, essa aqui é a granulada, tá bom? Aqui tem mais ou menos uma xícara de tapioca granulada. Tem gente que faz esse bolo hidratando a tapioca, mas eu, como eu quero um bolo bem fofinho, eu não vou hidratar a tapioca pra fazer esse bolo, tá? Então, eu vou misturar aqui. Vamos colocar coco ralado. Misturar muito bem. E vamos começar a colocar o leite e a farinha aos poucos, tá bom, meus amores? Eu começo primeiro com o leite. Misturo e começo acrescentando aí a farinha aos poucos. Vamos colocar agora uma colher de sopa de fermento para bolo. Meninas, a massa não é aquela massa pesada, tá? Eu coloco bastante leite por causa da tapioca, tá bom? Então, fica... A consistência da massa fica assim. Se vocês quiserem colocar leite de coco, pode. Fica a critério de vocês. Então, aqui eu vou misturar o fermento. E já está pronta aí a nossa massa. Bom, meninas, minha forma tá aqui, untada e enfarinhada. E forno pré-aquecido a 180 graus. Se vocês quiserem colocar pedaços de goiaba, fica também uma delícia, tá? Já fiz com goiaba e fica maravilhoso com pedacinho de goiaba aqui. Bom, eu vou levar por aproximadamente de 25 a 30 minutos ou até que eu espete um palito e ele saia limpo, tá bom? Então, vamos lá levar o nosso bolinho para o forno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas, o nosso bolo de tapioca fofinho. Já está pronto e eu coloquei doce de leite por cima, tá? Esse doce de leite que eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês o link, tá? De como é que se faz. É um doce de leite que a gente faz com leite condensado que fica uma delícia, tá bom? Então, o ponto dele é vocês que vão escolher. Vocês vão querer de corte ou assim como eu fiz para usar como cobertura de bolo que fica sensacional. O nosso bolo chega bem de pertinho para vocês. Como é que fica? Olha, bem fofinho. Fica... Uma delícia. Gente, se vocês gostarem de um bolo mais doce, vocês colocam mais açúcar, tá? Eu utilizei uma xícara e meia, mas se vocês quiserem um bolo mais docinho, pode colocar duas xícaras, tá bom? Fica aí a critério de vocês. E olha como ele fica fofinho, fofinho e delicioso. Tá aqui mais uma receitinha para vocês. Mais um Cozinhando com a Lili, bolo de tapioca e até o próximo vídeo. Se você não estiver no canal, se inscreva, dê like aí, compartilhe esse vídeo, tá? Ative o sininho e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo, meus amores. Tchau! Tchau!